Agora o assunto é insegurança. Bandido se passa por passageiro de aplicativo para roubar. É, o suspeito ameaçou a motorista com uma faca no pescoço. O crime aconteceu quando a motorista aceitou uma corrida do Jardim Tropical em Aparecida de Goiânia para Trindade. Ela foi surpreendida às 11 horas da manhã. A Edna trabalha como motorista de aplicativos há 5 anos e nunca havia passado por nenhum tipo de episódio de violência, seja furto, roubo, muito menos assédio. É que ela se previne de várias formas. Ela tem a câmera de segurança de um aplicativo, no celular ela também é monitorada por outro aplicativo e ela também verifica as características do passageiro, como a quantidade de viagens e também a nota dele. Mas dessa vez não deu certo. A pontuação do passageiro era boa e a quantidade de viagens também. Mesmo assim, ela foi assaltada. Ele já entrou, estava um pouco nervoso e me falava que era para eu entrar rápido no aplicativo, fazer um pix que ele estava devendo agiota, que os agiotes iam matar ele. E eu falava para ele, eu não tenho dinheiro também, eu estou na mesma situação, que isso é o pior. Ele com a faca e eu falava, calma que você vai me furar. Afasta a faca de mim para eu pegar o celular. E tive que entrar em todos os bancos e mostrar para ele que eu não tinha saldo para fazer a transferência. Um dos aplicativos de transporte que a Edna utiliza possui um sistema de rastreamento e foi através dele que foi possível encontrar o suspeito. Ao tempo que fomos acionados na nossa central de inteligência, nós já buscamos o sinal do celular. O mesmo estava desligado e nós localizamos o local preciso e a gente acionou o 190, bem como a equipe de motorista para ir até o local. O homem foi imobilizado pelos motoristas amigos da Edna e amarrado com uma mangueira. O cara meteu a faca nela, está aqui. Em seguida, o suspeito foi entregue para a polícia militar que foi acionada. Um susto que a Edna jamais vai esquecer. Quando você tem uma pessoa com uma faca, eu saio da minha casa para trabalhar às 4 da manhã, trabalho o dia inteiro, eu faço praticamente quase 12 horas e de repente você sabe que você sai, mas não sabe que você volta. Desculpa a emoção.